Olá meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bárbara Thaís e hoje eu trago para vocês uma maquiagem mega prática, utilizando apenas 5 itens de maquiagem. Então se você quiser aprender a fazer essa makezinha aqui, que é perfeita para o dia a dia, para qualquer ocasião, uma maquiagem leve, clean, que te deixa com cara de rica, continua assistindo esse vídeo e já deixa o seu like aí, o joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Antes de iniciar, quero só dar um recadinho rápido aqui sobre o meu curso de automaquiagem. Então você já pode fazer a sua inscrição clicando aqui embaixo no link. Nesse curso você vai aprender passo a passo da sua automaquiagem, o que fica bom para você, o que funciona para você, o que não funciona. Porque afinal de contas, para você conseguir fazer algo bem feito, com mais rapidez, você precisa saber o que você está fazendo. Uma maneira fácil, descomplicada, o que funciona para você. Então clica aqui embaixo, faz sua inscrição, vem ser minha louca. E agora sim, vamos lá. Então vamos lá, amores. Eu vou começar então pela cobertura da pele, tá? Já estou aqui com os meus 5 itens que eu vou usar nessa maquiagem hoje. E aí eu escolhi um dos meus queridinhos, que é a base Tio da Katarina Hill. Então é uma base coringa, que eu não preciso necessariamente vir com corretivo. Então para não aumentar um item a mais, eu escolhi uma base que tenha uma boa cobertura e que vai cobrir as minhas olheiras também, tá? Então eu vou começar com essa daqui. A minha cor é a 04, tá? É a cor que eu estou usando. Ela é um pouquinho mais escura do que o meu rosto. Mas eu gosto sempre de explicar para vocês o porquê que eu uso uma base mais escura, porque eu estou mais bronzeadinha. Então, ó, apliquei aí no centro do rosto e agora eu vou espalhar bem ela. Aplicar aqui na região das olheiras, para já dar essa cobertura. E espalhar por todo o rosto. Base espalhada por todo o rosto. Agora eu vou pegar mais um pouquinho dela e eu vou concentrar aqui, ó, na região abaixo do olho, para cobrir bem as olheiras aqui, ó. Tá? E daí eu vou vir com uma esponjinha e eu vou aplicar, vou aplicar não, vou espalhar aqui, ó. Então com apenas um produtinho, eu já fiz a cobertura de todo o meu rosto. Na sequência eu vou utilizar um pó, e vai ser esse daqui, um pó translúcido. Esse é o Você Importante, da Fernanda Petrizi, que é um pó translúcido incrível. E eu vou pegar com a parte de trás da esponjinha e eu vou começar selando abaixo dos olhos. E também nas regiões centrais do rosto, tá? E daí pra aproveitar esse pó aqui e não acabar aumentando mais um item na minha listinha de produtos, eu vou pegar esse pó mesmo e eu vou aplicar por todo o rosto. Então eu vou fazer a selagem total do rosto com o pó translúcido. O pó translúcido ele não vai adicionar cor, ele só vai selar mesmo, então tá tudo certo. Então a pele toda selada, eu vou pegar agora outro produto, que é uma paleta super prática que vocês têm que ter. Essa paletinha aqui da Vizela, gente, é um produto, tá? Só que ele é três em um. Então é contorno, blush e iluminador em um único produtinho. Então não vale dizer que eu tô roubando aqui porque é um produto só, tá? Então eu vou pegar aqui, gente, o pózinho de contorno e vou fazer um contorninho no meu rosto. Bem levinho aqui, não quero fazer com a make pesada. E o legal é que esse daqui ele tem três cores. Então eu tô utilizando a cor 01, tem a 2 e tem a 3. Então vocês podem até conferir lá no site da Cereja Flor as cores que tem e pegar. Aí é qual mais agradar você. Com o mesmo pincelzinho eu já vou aplicar o blush. E esse blush ele é lindo demais. Na verdade, todos os tons dessa paletinha eu gostei muito. Uma das coisas que eu mais gostei nesse blush aqui é porque ele é iluminador. Olha, quando eu tô de frente não dá pra ver o glow, mas quando eu tô virada pra luz dá pra ver o glow mais douradinho de fundo. E eu amo o blush que é mais brilhosinho assim. Agora um outro pincelzinho e aplicar o iluminador também aqui em cima da maçã do rosto. Então essa paletinha, gente, ó, você tem que ter na sua necessária. Não necessariamente essa, claro. Essa é uma que eu indico pra vocês, mas tenham uma paleta só que tenha contorno, blush e iluminador. Porque ela facilita muito a vida. Então os meus itens de make já foram dois, digo, já foram três. Agora eu vou continuar com essa paletinha aqui e eu vou fazer um esfumadinho nos olhos. E é tão legal você ter uma paleta como essa porque você já pode usar ela também pra fazer os olhos, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar aqui um pincelzinho de esfumar. E eu vou começar com esse tom, que é o tomzinho de contorno. E eu vou fazer a aplicação dele no meu côncavo, tá? Eu só vou vir aqui, ó, e passar a esponjinha de make, sujinha mesmo de base, pra ajudar a fixar melhor o produto que eu vou aplicar aqui. Se você ver que a sua pálpebra está sem produto, vem aqui, ó, e aplica um pouquinho de base. Porque ela precisa de alguma coisa pra segurar, pra fixar, pra grudar o que você for aplicar aqui. Então já fica essa dica aí. Então eu peguei aqui o marronzinho, o pincelzinho de esfumar. E eu vou aplicar aqui no cantinho externo do meu olho e vou para o côncavo. Então eu já vou fazer uma marcaçãozinha de côncavo, vindo aqui da parte lateral para a parte interna. E aí eu já posso só puxar aqui pra baixo. Olha só, já ficou um côncavozinho marcado. Super coringa, super prático. Agora eu vou trocar o pincel, pegar o menorzinho. E eu vou aplicar o iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Bem leve, bem sutil, ó. E também no cantinho interno do olho. E aí, nesse caso, você até pode usar esse mesmo iluminador pra aplicar em toda a pálpebra, se você quiser. Pegar um pincelzinho maior, ó. E aí você pode vir entrando na sua pálpebra com esse iluminador até encontrar com o marronzinho. Mas eu quero dar um toque a mais. Então eu vou pegar o meu blush e eu vou aplicar o blushzinho aqui no centro, ó. Uma única paleta eu já fiz pele, contorninhos, blush e tudo mais. E fiz olhos. Um esfumadinho super lindo, super delicado e coringa, né? E prático. O negócio é você esfumar bem. Pra não ficar marcado ou manchado. Olha só. Próximo passo seria a sobrancelha, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pentear bem a minha sobrancelha. E aí ela já vai ficar bem preenchidinha. Mas eu ainda posso vir com esse produtinho aqui corrigida nas falinhas da sobrancelha. Então com essa daqui, gente, que eu tava falando pra vocês que é mega coringa. Essa é a cor 01, tá? Ó. Como ela tem esse fundo de cor mais neutro, eu posso fazer a correção da minha sobrancelha e preenchimento. Se você tiver usando um tonzinho de contorno que seja mais quente ou seja puxado pro laranjadinho, talvez não fique bacana você usar na sobrancelha. Mas essa paleta aqui dá pra usar, tá? A 01. Então já corrigi minha sobrancelha também. E agora eu vou fazer um trucão com a máscara de cílios. Antes de aplicar a máscara, eu vou pegar um pincelzinho fininho. Ó. Eu vou pegar o pincel M907 da Macrylan. Então com o pincelzinho, eu vou pegar aqui, ó, do pincel da máscara de cílios, tá? E eu vou arrastar ele bem rente a raiz aqui dos meus cílios. E eu vou fazer uma espécie de delineado esfumado com a máscara de cílios. Com o produtinho, né? Então, ó, bem rente aos cílios. Como eu peguei bastante, eu tô espalhando já nos dois olhos. E aqui, ó, eu dou até uma jogadinha pra fazer como se fosse um gatinho no cantinho externo do olho. Pegue bem pouquinho, tá? Da máscara e até aqui embaixo, ó. O restinho que tá no pincel, você pode fazer uma esfumadinha inferior. Olha se não fica um charme. Dá super certo, né? E às vezes a gente não se liga que a gente pode utilizar os produtinhos que a gente tem, que é pra uma função, pra outra também. Agora eu vou passar, aplicar o Curvex nos meus olhos. Que eu gosto muito do efeito do Curvex. E vou aplicar a máscara. A máscara que eu tô usando, gente, é a da Boca Rosa. Olha só que incrível que é essa máscara de cílios, gente. Pra finalizar essa make, algo nos lábios não pode faltar. Então eu escolhi esse Balm Tint da Nina Secrets com a Eudora, na cor Rosa Paris, ó. Então ele é como se fosse um lip tint, porque ele pigmenta o lábio e ele fica por mais tempo, por horas, com aquele lábio pigmentadinho. Só que ao mesmo tempo, ele é como se fosse um hidratante labial. Então é muito bom e muito prático, tá? Então eu vou aplicar nos lábios. Esse daqui, ele tem até uns brilhozinhos assim, sabe? É maravilhoso. Depois que sair essa parte mais hidratante dele, o salário vai ficar pigmentadinho. Tipo um lip tint mesmo, ok? Então esse é o resultado da minha maquiagem com apenas cinco produtos. Gente, cinco produtos. Aí, então vamos lá relembrar. Eu utilizei a base da Catherine Hill, só ela pra fazer a cobertura na cor 4, tá? O pó que eu selei toda a minha pele foi o pó da Petrize, na cor Você é Importante. E, na sequência, eu utilizei a palhetinha da Visela, referência 01, para tanto fazer a parte do meu rosto, os contornos aqui, blush, iluminador, olha que mara, tanto pra fazer os olhos, deixar esse côncavozinho marcado, dá um efeitozinho nos olhos, né? E aí, máscara da Boca Rosa, pra fazer o delineadinho esfumado. E também utilizei nos lábios o Balm Tint da Nina Secrets, na cor Rosa Paris. E eu achei muito linda, muito prática. É a legítima maquiagem prática essa daqui, com produtinhos práticos, poucos produtos, né? E aí, o que vocês acharam? Gostaram dessa make? Gente, vou dizer pra vocês que você treinandinho, fazendo essa make aqui, aí nos seus treinos, você consegue fazer ela, ó, em cinco minutinhos. Sério, eu acho que eu consigo fazer em cinco minutinhos. Pode até ficar de desafio pra eu trazer aqui, maquiagem em cinco minutos. Vocês querem? Se vocês quiserem que eu traga uma maquiagem em cinco minutos no cronômetro aqui, uma maquiagem bem legal, deixa nos comentários que eu quero saber, tá? Que eu trago, deixa pro like também, que eu vou entender que sim. Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!